Opa, bom dia, vamos falar hoje nossas cargas de RF, tá? Aqui é uma carga de RF, que traz o suporte aqui, ó, 250 watts, com entrada N, né, ó, banho de ouro, né, industrial, N fêmea, os parafusos expostos são de aço inox, e ela tem uma saída aqui, ó, com BNC fêmea, de amostra de sinal, que permite você ligar no osciloscópio, frequencímetro, analisador, né, de distorção, de áudio, medidor de desvio, ou até um analisador de espectro. E temos uma aqui que suporta 500 watts, com a saída fixa de 40 dB, e essa aqui também nós temos saída fixa de 30 dB, até de 100, 150, 250 watts, com saída fixa de 30 dB aqui, tá? E essa aqui, ó, ela suporta 500 watts nominais, até picos de 600 watts, e ela tem uma saída fixa de 40 dB, para uso específico, um produto do nosso cliente aqui, tá? Aqui ela tá, também, ó, chapa de aço, né, zincada, aliás, niquelada, e para os suos expostos são de aço inox, e temos ela ligada aqui no analisador de espectro, nós temos algumas frequências específicas aqui do nosso cliente, né, ó, aqui a curva de resposta dela, e aqui é o atenuador dela, ligado já. Então a gente tem aqui em 5 MHz, ela tá dando aqui, ó, 38 dB, né, de atenuação, 27 MHz, 39, ó, 75, 78, aí 50 MHz, ó, 39 dB, 100 MHz, 39, 40, oscilando aqui, tem o filtro, deixa eu ativar aqui, e tem o 317 MHz, 40 dB de atenuação, aqui é a curva dela, ó, praticamente plana, no espectro de frequência, tá acertado aqui de 9 KHz, até 1 GHz aqui, o Trek Generics, tá bom, ó, muito bacana, né, é uma carga de 50 ohms, para testes específicos, né, deixa eu ver se consigo acertar aqui o filtro aqui, de novo. E aí você vai sentando aqui, ele vai estabilizando aqui, né, ó. O plano já fica mais estável aqui. E é isso aí, pessoal. Meu, muito obrigado aí por ver nossos vídeos, gostou, e deixa um like aí, um apoio à indústria nacional, hein. Valeu, estamos juntos aí. Carga de RF com atenuador fixo de 40 dBs. Um abraço, estamos juntos aí, ó. Não esquece de se inscrever no canal aqui, hein, e deixar seus comentários. Valeu, e um abraço. E um feliz 2023, hein, para todos nós aqui. Opa, no ensaio aqui, né, ó, na entrada, tá ligado aqui no Trek, né, na saída do analisador de espectro, e a saída do atenuador aqui, ó, ligada diretamente na entrada do analisador de espectro. Vou desligar aqui o Trek Generator, ó, os níveis zeram, né, praticamente. Liguei novamente, ó, ó, desliguei, liguei. Aí, essa é a tabela que tá dando aqui, ó, em 10 MHz. 38 dB, né, quase 39, e 600 MHz, 42. Só que esses níveis aqui tem relação a ver com o cabo de entrada, né. Depois vou fazer um looping do cabo aqui. Aqui são os markers no espectro. Praticamente plano, né. É que aqui é mais estático, né, que é mais dinâmico aqui, o 0,1, 0,1 fica variando aqui o ruído. E é isso aí, hein. Agora eu vou ligar agora com o jump do cabo, ó. Tá de 10 MB a 600 MB. Opa, agora tá jumpado o cabo, né, a entrada com a saída. A gente vai desligar aqui, ó, o Trek Generator, ó. Nível de ruído praticamente. Vou ligar novamente, ó. E é isso aí, ó. Tá de 10 MHz a 600 MHz. O estranho que chega a dar até ganho aqui em 10 MHz, né, ó. Mais 600 aqui. Então a gente vai... Eu preciso usar uma tabelinha de equalização aí. Tá bom? E é isso aí, tá bom? Entrada com a saída, né. E aqui é o nível que é mais dinâmico. Eu vou bater uma foto aqui. A gente vai fazer uma tabelinha. Aí entra o Android. Eu tive um filtro de... Um filtro de elétrica que eu lembro que ele estabilizou aqui. Tinha um jogo de MHz. Tinha um som de... Um filtro de elétrica que eu lembro que ele estabilizou aqui. E aqui é o ano. Até lá atrás daquilo, né. Tinha um Islam. Tinha um licença. Tinha umankampão pra nós esterando aqui às 10 MHz. Tinha lá. Tinha uma coisa apreciação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, cara. É bacana. Isso tá muito pior. Eu já não sei só ficar. Até agora, hein? Isso é bem recalcado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL